Com os atendimentos realizados em pontos diferentes da cidade, o dia D de prevenção à ranceníase mobilizou a população que se preocupa com essa doença, que também já foi conhecida por outros nomes. Ranceníase, antigamente o pessoal falava lepra, doença no sangue, mas não tem nada a ver no sangue. É uma doença infectocontagiosa que compromete principalmente os nervos e a pele. Nos nervos, ele destrói os nervos, perdendo a função, se for na mão, da mão, e na pele deixa manchas, esbranquiçadas, amareladas, avermelhadas. Foram esses os sintomas que preocuparam a dona Zenaide, que saiu mais cedo do trabalho para participar da campanha. Ao não ser diagnosticada com a doença, ela se diz bem mais aliviada. A dona Zenaide só apresentou algumas manchinhas e veio logo conferir o que era. Mas é com certeza, a agonia da gente estava preocupada, mas graças a Deus não deu nada, beleza. Fez o exame, nada foi constatado? Nada constatado, espero que seja assim, todos os exames que fizeram, não dá nada. Deu um alívio ainda? Muito, nossa, agora hoje eu posso estar bem mais tranquilo. Vale a pena vir participar da campanha então? Valeu, desmatei o serviço um pouco, mas valeu a pena. Somente esse ano até agora, 12 casos já foram diagnosticados da doença aqui em Jataí. E nessas primeiras horas de campanha, nesse dia D de combate à ranceníase, 30 pessoas já foram atendidas somente aqui na policlínica. Dessas 30 pessoas, duas já foram diagnosticadas e devem agora passar pelos testes que comprovam a doença. É, eu acho que a gente vai fechar algum diagnóstico. Hoje nós atendemos já 30 pessoas, já encaminhei uns dois casos suspeitos. E isso representa um resultado positivo para a campanha, né? É, um resultado, porque a gente gostaria que essas campanhas a gente fazem para as pessoas procurarem as unidades mais precoces. Porque essa doença, no início, o tratamento é mais rápido e não traz tanta sequela para o paciente. Agora, como é? Como funciona esse atendimento a partir do momento que a pessoa chega aqui na policlínica? O atendimento é a semana inteira. A gente faz a consulta, os casos suspeitos encaminham, o médico avalia, já pede os exames. Uma vez realizados os exames constatados, já inicia o tratamento. Sem ônus para a comunidade, com relação ao exame, com relação à medicação, consulta, paciente, não tem ônus nenhum, assim, não tem gasto nenhum com tratamento. Apesar do número apresentado até agora, a coordenação da campanha acredita que muitas pessoas ainda não passaram pelos atendimentos. E ressalta que é muito importante que todos participem. E acreditamos que tem gente doente que ainda não procurou unidade. Por isso, nós estamos apelando pelas campanhas. É importante que todos participem, né? É, nós pedimos que todos ainda participem. E quem não puder vir hoje, continua a semana que vem. Nós estamos aí o dia todo por conta de atendimento. Além da policlínica, os atendimentos também estão sendo realizados nas unidades de saúde da Vila Brasília e da Vila Fátima. A coordenadora ainda chama a atenção para uma pequena reincidência da doença em crianças menores de 15 anos. Existe caso, nós já fechamos o diagnóstico, menores de 15 anos, uma criança de 8 anos foi feito o diagnóstico e já estava numa fase contagiosa. Do ano passado para cá, nós tivemos o programa de rancenias, tracoma e verminose nas escolas. E aí, o ano passado não fechamos nenhum menor de 15 anos. Esse ano nós estamos fazendo um levantamento, depois de ter ocorrido o evento, para ver se a gente fecha algum caso menores de 15 anos. Isso, então é importante que crianças que tenham sintoma compareçam aqui, né? É, compareça. As crianças que apresentar manchas, durmentes, esbranquiçada, amarelada, avermelhada, pode estar procurando as mães trazerem.